Muito bom dia, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, birino! Momento nostálgico na vida do Bastião, ó. Vocês olham bem aqui, ó. Está aqui um postinho em Ipiranga. Aqui atrás tem a Cargill, aqui de Uberlândia. Aqui ficam algumas transportadoras. E esse posto aqui foi o postinho que me acolheu quando eu comecei a viajar. E a segunda viagem que eu fiz, a primeira viagem sozinha, a primeira foi com o meu pai, a segunda eu já vim sozinho. Eu vim e fiquei nesse posto aqui pra descarregar na Cargill. Então, saí de casa numa sexta-feira de Curitiba pra vir pra Uberlândia, mil quilômetros. Vai vendo, será que o cara estava agoniado pra viajar? Aí cheguei aqui domingo cedinho, cedinho. Fiquei o domingo inteiro parado. Aí na segunda-feira descarreguei. Arrumei uma carga ali no posto Colibri, eu acho que é. Pra carregar em Uberaba, na Black & Decker. Aí como eu lembro bem, viu? Aí fui lá, carreguei, minhas fichas não passavam, não aprovavam. Deu agoniado, deu com o rolo, que era novo na estrada. E o segurador não liberado e o caminhão já carregado. Até que fizeram liberado. É, rapaz, são histórias da vida da gente. E aqui iniciamos mais um vídeo. Uberlândia, Minas Gerais. E bora pro vídeo, meu filho! É, rapaziada, eu lembro também que a última vez que eu estive aqui, eu estive com o meu 1513. Essa região aqui, pra quem não conhece, é uma região muito boa de carga. Uma região muito produtiva aqui no Triângulo Mineiro. É, muito bom, bom mesmo. Aqui a região, se você vir, dificilmente você fica sem carga pra truque. Aqui tem muita carga pra carregar, rapaziada. Inclusive, a gente tá indo ali na Ambev. Pra fazer o carregamento de uma cevada. Pra levar pra Jacarei. E pra Lages. Mas aqui eu já carreguei papel velho pra Curitiba. Até num fretinho bom, reciclado. Eu carregava amido ali na cargina aqui em cima. E até tem uma curiosidade dessa cidade. Porque pena que eu comecei a viajar, eu cheguei aqui. E eu fui, passei uma ficha numa empresa aí, né? Pra me carregar e tal. E a hora que o cara bateu no documento, ele viu o Pelegrini. Daí ele pegou e falou assim, você é filho de algum Pelegrini lá? De Curitiba? Eu falei, sou. Daí eu falei o nome do pai. Daí ele me contou um monte de história do pai. Lá, teu pai vim aqui. Ficava deitado ali no banco, esperando o cargo, não sei o que. Acho que era Rio Negro Transportes. Nem sei se existe ainda a transportadora aqui em Uberlândia. Mas daí eu falei, putz, que massa, né, cara? Meu pai foi um cara que ele trabalhou sempre certinho. Sempre fez as coisas certinho. E as pessoas lembram por isso, né? Daí ele contou uma história do pai. O pai ia lá, cantava. Coisa boa da vida, rapaziada. Lembrado passado, assim, né? E agora eu tô vivendo um momento nostálgico aqui. Essa região que eu gosto muito, cara. Da região do Uberlândia. Tenho muito carinho. Mas o trânsito sempre foi assim aqui, ó. Trepidação. Não sei o que acontece. Mas sempre ruim o trânsito. Porque acho que é muito trânsito de pitrem e coisarada, né? Acaba que regaça tudo. Mas enfim, rapaziada. Essa região é uma região muito boa. E tem até uma outra história também. Porque eu tava aqui uma vez descarregando. Numa dessas empresas aqui do lado, que não lembro qual que era. Eis que minha irmã tava prestes a ganhar o neném. E ela tava prestes não, na verdade. Ela teve que fazer aquela cesárea, né? Que nasce antes do tempo. E aí ele teve complicação. Nasceu de sete meses. E daí eu tava descarregando. Eu cheguei pros motoristas ali e perguntei, né? Se eu podia passar na frente pra descarregar. Tentei conversar com todo mundo pra passar na frente pra descarregar. Esses caras não deixaram eu descarregar. E eu cheguei cedinho na empresa pra descarregar. Tinha três na frente. E fui sair dali só às sete horas da noite. Mas do jeito que eu saí ali às sete horas da noite, eu acelerei vazio e ia embora. Quando minha irmã tinha dado a luz ao meu afilhado, Maurício. Só que ele era prematuro e tava de sete meses. Nasceu com um quilo e duzentos e cinquenta. E a gente com aquela preocupação, né? Não sabia, né? Achava que era a pior coisa do mundo que tava acontecendo. Mas na verdade foi só nasceu antes do tempo, né? E daí eu sei que eu cheguei. Quando eu cheguei lá, tudo perfeitinho. Ele só era pequenininho, né? Dentro de uma estufa. No outro dia já chegamos lá cedo já. Deu coisa boa mesmo. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas aí, rapaziada. História da vida da gente, né? E vamos que vamos. Só pra constar aí no vídeo, né? Que estrada horrível. 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 Horroroso. Tá aqui, ó. De Uberlândia pra sair sentido Araxá. Mas sem condições, tá? Só trepidação, um buraco, ó. Sem estrada. Porquêra, velho, aqui, ó. Meu Deus do céu, bicho. Sem condições de voltar aqui, ó. Você não consegue passar de 40, 50 por hora. Tem que escolher o buraco que você vai cair lá dentro. Eu acho que é aqui que vai entrar. Tu é doida. Olha aí. Por aqui, ó. 1110. É esse mesmo o endereço. Eu tinha ido numa Ambev aqui em Uberlândia, mas não era essa, não. Era uma mais perto da cidade lá. Isso aqui ficou longe demais, ó. Longe, longe mesmo. Uberlândia fica pra lá. Aproximadamente uns 10 km, hein. 10, 15 km. E agora daqui, na Ambev, ainda tem mais quantos km? 5 km ainda. Olha lá, tem placa ali. Ambev, 5 km. É, bicho, velho. Essa Ambev eu não tinha vindo ainda, não. Ela falou, passa no posto e imprime a ordem. Eu passei lá e imprimi. Ela vai carregar, é... Extrato de malte. Eita, vocês gostam, né? Extrato de malte. Deve ser a base, né, pra serviço. Vamos lá, carregar 3 pallets pra jacarei. E 5 pallets pra lajes. Coisa boa. Olha lá, rapaziada. Já tô aqui com a minha ordem na mão, rapaziada. Gastei mais ou menos 50 minutos. Eu achei que ia gastar um tempo lascado. Porque esse pátio aqui, da Ambev, tá cheio, moço. Cheio, cheio do caminhão. Então, de ontem já. Tem um monte de cortina fechada, dormindo, ainda. Pensa um pátio que tá cheio. Deixa eu ligar o ar. Eu cheguei que era 8 horas cravadinha aqui, ó. Dei a entrada lá. Hora 8h50, já falou que eu posso entrar. Só que tem o porém. Deixa eu já pegar o coleto aqui, que é que eles pedem bem. Pera aí. Pronto o motor. Já estamos com o coletinho. Até bonitinho de coletinho de manobrista. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Aqui, olha. Ai, eu não sei se esse baixinho é burro. Eu só posso ser burro, que é uma das coisas que eu não entendo, não. Não entendo. Aqui, ó. Motorista, para entrar é a cervejaria e fazer a rotatória. Onde que é a entrada? Você sai do pátio aqui, a entrada é aqui, ó. É só eu virar e entrar. Falando, não, não. Você não pode fazer isso. Você tem que ir lá e fazer a rotatória. Ela tem que vir aqui, ó. Não sei nem onde é que tá a rotatória aqui. Aqui, olha ela. Ela tem que vir... Fazer isso aqui. É umas leis idiotas que os povo põem. Não é possível, cara. Eu não consigo entender esse trem, não. Umas leis dessas. Para, para com isso, cara. O pátio tá ali de estacionamento. Aí você tem que sair e vir fazer a rotatória. Mas aí entrar. Caracas. E ó de onde que eu saí? Dali, ó. Vocês tem base no trem desse, cara? Não, eu vou falar pra vocês. É que eu paro de filmar porque é proibido filmar lá dentro. Positivo. Vou falar pra vocês, rapaziada. Saí tão desnorteado ali, falando mal dessa empresa aqui. Entrei até pro lado errado. Como é que eu fui meio errado a empresa? Pra mim que eu tinha vindo daqui, ó. Vou ter que fazer a volta e voltar ainda. Mas é pura busca. Não adianta. Não adianta ficar nervoso com as coisas que só piora aí, ó. Eu andei dois quilômetros pra cá, mas é puro. Vou até achar um retorno aqui, ó. Fui olhar no mapa e falei, cara, mas não tô reconhecendo essa estrada. Aí pra onde que eu saí? Ao invés de eu sair pra lá, eu saí pra cá. Mas é burro, cara. Pior que aqui não tem nem um lugarzinho pra me fazer uma retorna. Meu Deus do céu. Onde que eu vou passar um retorno aqui? Vou achar uma entradinha de fazenda aqui. Ei, bastião louco mesmo, viu? Pura buchada, viu? Viu, é burro? Meu Deus do céu. Eu fico louco com essas burris que eu faço às vezes. Tudo lá na frente já deve ter uma rotatória. Olha o lagão lá embaixo, lá. Mas é burro, cara. Eu não me conformo com dar umas cagadas dessas. Ei, rapaziada! Passando aqui numa cidade. Vou contar uma história pra vocês aqui. É Uberaba. Antigamente eu fazia muito essa rota aqui. Uberlândia, Uberaba, Triângulo Mineiro. São José do Rio Preto. Eu li pra essas bandas. O que que eu fazia? Eu corri aqui, ó. Por isso que eu falo. A pior coisa é você ter medo de não carregar e não sei o que. Eu corri aqui, ó. E vim aqui na época que essa empresa que chamava Impa. Hoje é Smart Cup. Mas é o... Esse grupo comprou a empresa. Uma empresa que mexe com embalagem de papelão. Chega os caminhões com papelão velho. Descarrega. Eles fazem a embalagem. Carrega um caminhão novo e vende. Pra empresa de chocolate. Pra tudo aí, ó. Mesma coisa de quando eu vim aqui, ó. Aí o que que você fazia? Tanto que tem uma aqui e tem uma em Além Paraíba. Da mesma... Do mesmo grupo. Ouro que comprou aqui, ó. Esse caminhão aí tudo carregado de papelão velho. Esperando pra descarregar. E sair de certo esperando pra carregar. É isso que uma vez eu vim aqui. Foi a vez que eu... Foi uma virada de chave na minha vida. Eu descarregava aqui na região. Nem ficava procurando carga, nada. Vinha e ficava na porta deles ali. Por quê? Ficava esperando carga. Porque era mais cômodo, né? Tinha tudo ali. Eu tinha o contato do cara que passava carga. Dava uma coca pra ele. Passava carga. Aí eu ficava esperando. Mais um caminhão de papelão que provavelmente tá indo pra descarregar ali, ó. Então a gente passava e ficava ali conversando com os motoristas. Não lia um livro. Não procurava saber sobre técnica de vendas, de persuasão. Não buscava melhoria. Não buscava novas cargas. Não buscava novas oportunidades. Eu podia chegar aqui e falar assim, ah, já que não tá sendo carga aqui, eu vou olhar a carga em Uberlândia, olhar a carga em outro canto pra ver se sai outra. Mas não. Ficava acomodado, cara. Essa é a palavra. Eu era um cara acomodado. Porque eu achava que, ah, já sabia dali. Ali era o melhorzinho, era o mais levinho. Então vamos esperar aqui mesmo. Entrava numa fila. E ficava numa fila ali esperando a sorte de sair aquela carga. E um dia eu tava ali e fiquei três, quatro, cinco dias. Daí eu vi que o cara me passou uns dois, três caminhões na minha frente, cara. E aquilo lá, fiquei com raiva daquilo. Falei, cara, a partir de hoje eu não vou mais ficar na porta da empresa esperando os caras me dar a carga, né? Oferecer o que eles querem, né? Eu vou, a partir de hoje, vou buscar mudar o meu jeito de trabalhar, né? Vou procurar carga, vou ir pra novas rotas, procurar novas possibilidades, procurar um novo jeito de trabalhar, né? Eis que encontrei um novo jeito de trabalhar, né, rapaziada? Comecei pra outros locais, comecei a arrumar outras cargas, cargas mais leves. Carguei complemento, chegava num lugar, descarregava, já caçava outra carga qualquer, ia pra outro lado, não ficava mais esperando carga pra minha casa. Chegava aqui, ah, tem carga daqui pra BH, eu nem perdia tempo, já jogava pra cima e ia pra BH. Chegava daqui, tinha carga lá pra tal lugar. Pegava e ia, cara. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que eu não perdia mais tempo parado esperando uma carga. O tempo que eu fazia um frete, eu já tinha feito dois, três, quatro, tinha ido pra vários lados, tinha sobrado muito mais dinheiro, cara. E aí, eis que foi uma virada de chave, assim, na minha vida, que eu falei assim, cara, a pior coisa que a gente tem é ficar na porta da empresa esperando a mercê da sorte, né? Aí chega alguém que é mais amigo do cara que manda as cargas, você vai ficar lá, o cara na caladinha, na madrugada entra, carrega, sai, não fala nada e você fica lá na porta, que nem um bobo esperando. Então isso acontece muito e acontece até hoje, cara. E eu tô falando isso aqui, que eu sei que tem muita gente que às vezes assiste, que fica achando que ele é gente boa, que ele tá certo, mas cara, nunca fique preso a uma empresa só, nunca fica preso a um lugar só, senão você tá a um passo da ruína. Você que fica esperando carga de um lugar só, fica trabalhando pra uma pessoa só, você tá à beira da ruína. Porque amanhã pode chegar aí e ele falar assim, cara, não preciso mais do teu serviço. E aí, o que você vai fazer? Então não espere esse dia chegar, não espere esse dia chegar. Se você conseguir abrir teus olhos e ver, você vai ver que tem muito mais carga, muito mais frete, melhor do que o deles. Basta você pesquisar, basta você procurar, basta você correr atrás, dá mais trabalho, dá mais trabalho. Isso eu vou te falar que dá. É muito mais cômodo eu ficar deitado na porta de uma empresa esperando a ligação. Pode entrar pra carregar. Porém, o resultado de quem sai e corre, vai pra um lado, vai pro outro, carrega complemento e volta e carrega mais outra coisa, é muito mais satisfatório. E muito menos arriscado, né? Garanto que o cara que trabalha correndo o mundão não tem medo nenhum. Eu não tenho medo nenhum de uma empresa falar assim pra mim hoje. Meet, nós não vamos mais te carregar hoje. Ok, meu amigo, beleza. Alguém perdeu um bag aqui, ó, no meio da pista. Não vai me carregar? Beleza, faz parte do show. Sinto muito pra você. Porque aqui do serviço eu sei que é bem feito, eu sei que a gente chega no horário, a gente entrega a carga sempre certinha, a gente entrega os comprovantes, o nosso serviço sempre bem efetuado. Então quem perde, no final das contas, não é nós. Quem perde é a empresa. Então basicamente o que eu falo pra você é o seguinte, tenha teu caminhão dia, tenha vontade de trabalhar, não tenha preguiça, use a calculadora, o momento que você tiver tempo vago, pegue um livro, vá fazer uma leitura, aproveite e desfrute dos momentos que você tá parado e não fique perdendo tempo nessas empresas que não muda, cara. Vai passar 10, 15, 20 anos, vai mudar as pessoas, mas o sistema continua o mesmo. Mas é isso, no geral podemos mudar a nossa vida. A nossa atitude é aprender com esses erros, que eu aprendi com esses erros, que eu cometia no transporte, vejo que muita gente comete por questão de ter medo. Não tenha medo, isso é uma coisa que você não pode ter medo, você tem coragem de encarar o dia a dia. É sofrido, é trabalhado, mas é satisfatório, né? Olha o giro que eu fiz essa semana. Por que que deu certo de eu ir pro Mato Grosso, carregar no Mato Grosso? Primeiro, não tive pressa. Segundo, eu tava com o caminhão apropriado, com tudo que eu precisava pra tá naquele local e carregar, inclusive rastreador, que eu sabia que lá precisava. Terceiro, não tinha destino pra ir. Quarto, eu tinha dinheiro pra vir vazio se eu quisesse. E é isso, rapaziada. É ir pra cima e só colher as frutas. Agora vamos finalizar a viagem, chegar em casa e ver o saldo, se foi um saldo positivo, se foi bacana fazer essa viagem. E no mais, é isso aí. Fechou, rapaziada? Aqui encerra mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No final das contas, deu certinho como era pra dar. E é isso aí. Gratidão imensa e tudo de boa, bastão! Gratidão imensa e tudo de boa, bastão!